Hoje, na Grande Família, Agostinho descola uma grana pra comprar um táxi novinho em Folha. Tinho, você comprou esse carrão? Maravilha, né? Agora eu vou pegar assim de passageiro. De passageira, né? E esse investimento pode render altas surpresas. Não pode pagar em cheque, não, que é o dinheiro, né? Não, pode ficar. O cheque é mais seguro pra mim, se você não se importar, você pode pagar em cheque. Não, você tem dinheiro, porra. Põe o telefone pra mim, não vou ligar, não. É só pra segurança aí. Hoje, depois de Senhora do Destino, a Grande Família. Com a transpiração também é assim. Todo mundo percebe, mas ninguém fala nada. Melhor usar Redsona, que ao contrário dos outros desodorantes, tem aplicação seca e mantém você seca o dia todo. Vota Brasil! O que você faria se pudesse melhorar sua cidade? Eu gostaria de mais projetos para a saúde. Para a urbanização dos bairros. Mais iniciativas na área social. Nessas eleições você pode. Conheça bem os candidatos a vereador e prefeito e vote consciente. Eleições 2004. O destino da sua cidade na sua mão. Vota Brasil! Justiça Eleitoral. Aqui na Delegacia de Homicídios, centro de São Paulo, é grande a expectativa em torno das investigações da chacina dos moradores de rua. Dois policiais militares estão presos preventivamente. Testemunhas teriam citado os nomes dos dois policiais, mas ainda faltam provas para que a Justiça decrete a prisão temporária dos dois. Outras informações logo mais no SPTV 2ª edição, que começa após a novela Cabocla. Oferecimento Detecta da Telefônica. Para escolher quem, como e quando atender, tenha Detecta. Com Serra, ministro da saúde, o Brasil tinha quase três vezes mais casos de lepra do que a meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. Três vezes mais. Esses são dados oficiais. Só com o branco mágico da Coral, você vê onde está pintando. É rosa quando aplica e branco quando seca. Com Coral, você pinta com o pé nas costas. Não é que ficou branco, não. Tinta não é tudo igual. Tinta é Coral. Erundina sempre teve uma preocupação com a área social. Basta dizer que na sua administração investiu 48% do orçamento da prefeitura nos projetos sociais. Erundina Prefeita. Sempre do lado do povo. Talvez as modelos que viajam por aí não saibam. Mas a Claro tem tecnologia GSM. O celular pega no Brasil e no mundo. Ô, quem é esse cara? Tá louco? É o seu camarim? E tem mais. A tecnologia GSM tem este chip. Com ele você troca de celular como quem troca de roupa. Vocês não podem botar um biquíni, não, gente? Tô folgado, né? Você ainda pode carregar o seu número e ir até a sua agenda para um outro celular, claro. Ih, o meu não tem isso não, hein? Claro. Falar em atualizar a agenda. Me dá seu telefone aí, Márcia. Aliás, não, Ana, porque é a ordem alfabética. Ah, não. Seu telefone eu não quero, não. Muito obrigado. Mais tecnologia, mais celulares. Claro que você tem mais. Mundial de Fórmula 1. Dia 26. Os melhores carros e pilotos do mundo vão disputar pela primeira vez o grande prêmio da China. Vamos torcer pelo nosso Rubinho Barrichello em busca de mais uma vitória. Grande prêmio da China. Ao vivo. Dia 26. Fique ligado no Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Petrobras. A gasolina da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Tim. Viver sem fronteiras. Meriva. Um jeito diferente de olhar o mundo. Nova Skin, a cerveja oficial do GP Brasil. E Banco Real, o banco da sua vida. 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 E Banco Real, o banco da sua vida.